Olá, boa noite pessoal, bem-vindos, bem-vindos aí. Boa noite a todos, então para quem está entrando, boa noite, eu estou aguardando o nosso convidado quando ele está aqui para chamar ele para conversa. Boa noite. 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 E agora, eu soltei de novo em cima do computador. O ruído tá normal? Parou? Tá perfeito? Ah, ok. Então era o meu microfone. Era o meu microfone. Tá, ele trocou de microfone. Já é bom. Você me escuta bem? Tô te ouvindo muito bem, pessoal. Te ouve bem? Não sei, vocês me escutam bem? Sim, tá ótimo, professora Miriam, valeu. Excelente, excelente, excelente. Bastante gente entrando. E ainda temos 29 pessoas online, então eu vejo que 30 agora. Então, agora acho que a gente já pode começar oficialmente. Deixa eu fazer essa introdução aqui. Nós estamos... Então, pra quem não me conhece, se tiver alguém que não me conhece, eu sou Bruno Fontana, sou professor do campus do IFSU Sapiranga. E a gente tá fazendo essa live dentro de uma iniciativa que alguns meus colegas tiveram, de fazer aproximações aí durante esse tempo de distanciamento. Então, aproximações com a nossa comunidade de Sapiranga. E é um grande prazer eu estar aqui apresentando os meus colegas e falando pra esse nosso público. Tá, então obrigado pela oportunidade. E é um prazer maior ainda ter aqui o meu grande amigo Tolomeu Palma pra conversar comigo e falar com essa comunidade aí que tá ansiosa pra te ouvir. Oi, pessoal. Oi, Bruno. Eu tô testando. Eu nunca fiz live na vida. Tô testando esses filtros aqui. Que massa. Fica à vontade. Tá bom. O meu vídeo, até esforço que o meu vídeo tá estranho. Tá estranho. É a posição da câmera. Deixa eu dar uma ajustada aqui. É porque pra mim parece normal. Eita. Agora eu tô vendo aqui na outra câmera. É estranho, Pita, porque eu vejo normal aqui na minha câmera, mas o pessoal diz que tá tipo um zoom na imagem da minha cara. Deixa eu dar uma ajustada aqui. Tu tá bem pertinho da câmera. Eu acho que agora vai mudar um pouco, mas vai ter um delay aqui pra gente ver o que acontece. Eu tô tentando me afastar aqui, mas eu não sei se vai funcionar. Agora eu acho que você resolveu, né? Acho que resolveu um pouco. eu não vou conseguir fazer muito mais que isso, pessoal. Tipo, vai ficar um pouquinho chato assim, eu tô tentando distanciar a câmera aqui. Mas é que pra mim ela parece normal e eu vejo que pra vocês aí tá com um zoom estranho. Acho que agora deu uma melhorada. Bom, Pita, deixa eu te passar a palavra pra gente parar de enrolar aqui. Pisa, tá bom? Eu vou, primeiro eu vou só falar, né? Convidei o professor Colomeu Palma aqui. Eu chamo ele de Pita. Pita, tá liberado chamar de Pita? Depois você explica o porquê. Of course, my horse. Beleza. Então, o Pita, ele é professor de inglês formado na Universidade Federal de Santa Maria, curso de letras, letras inglês, Pita? Letras inglês. Letras inglês. E ele também é fundador, CEO, professor aí da Study English, né? Escola de Inglês localizada em Santa Maria, fundada em Santa Maria, né? E, Pita, primeiro, pra começar, é um grande prazer estar te entrevistando porque antes de ser professor eu fui teu aluno. E, assim, como não existe nenhum Jedi que não tenha sido treinado por outro Jedi, né? Eu considero que tu influenciou bastante aí a minha didática, né? E a minha vontade também de ser professor. Tá? Então, muito obrigado, né? Por essa contribuição. E eu te passo a palavra agora pra te apresentar aí pro pessoal. dizer quem é o Pita na fila do pão aí, né? Tipo, como é que você apresenta aí pra essa comunidade de novo? Então, quem é o Pita? Eu sou o namorado da Gabi, o pai do Sebastian, de Dogo. A gente adotou um cachorrinho no ano passado. Eu sou professor de inglês que acabou virando dono de escola, tá? Isso foi tudo acidental. Eu sou professor de inglês, né? Eu já trabalhei em pré-vestibular, em Santa Catarina, por exemplo, no Rio Grande do Sul, em várias cidades, em colégios, colégio de padre, colégio de freira, colégio particular. Já dei aula em escola de inglês, em franquia, em escola não franqueada. Já trabalhei em cidade grande, cidade pequena. Viajei muito no começo da minha carreira. E há... Nossa, há muito tempo eu moro aqui em Santa Maria. Cara, vai, quase 20 anos eu moro em Santa Maria. Eu sou original de Passo Fundo, eu já sou professor há pelo menos 25 anos. E teve um momento na minha carreira que eu disse assim, ah, quer saber, chega de viajar tantos, chega de trabalhar em tantos lugares, eu tô cansado de dar aula em pré-vestibular, cansei de dar aula em escola de inglês, porque é sempre muito engessado. Eu dava aula numa franquia, última escola em que eu trabalhei, e trabalhar em franquia te deixa muito engessado como professor, embora te traga muitos recursos, mas depois de um tempo fica muito repetitivo. E aí eu disse, quer saber, eu vou trabalhar menos, eu vou trabalhar em casa, era uma onda de home office, né, então eu pensei, vou trabalhar pra mim, vou dar duas, três aulas por semana, vou ter alguns poucos alunos, o Marcelo que tá nos assistindo aí era um deles, né, hoje o filho dele é nosso aluno na escola, só que Bruno o plano deu errado, né, deu errado porque um aluno convidou outro aluno, que convidou outro aluno, que convidou outro aluno, e aí a casa ficou pequena, eu dava aula nesse quarto aqui, ficou pequena a casa, e aí eu aluguei, eu subloquei uma salinha de um curso maior, que era um de preparação pra concursos, e lá a Study English foi, nasceu, ou foi gestada, talvez, por um ano e meio, dois anos, e aí dois anos depois a gente virou empresa, né, escola, com o CNPJ e tudo mais, quando a gente alugou uma outra sala no quinto andar de um prédio desses de clínicas médicas, né, foi muita sorte, porque na frente desse prédio foi feito um novo prédio, bonito, assim, bacana, e os médicos começaram a migrar desse prédio pra onde a escola foi pra esse prédio novo e vagou um monte de sala, e aí a gente foi pra lá, depois nós abrimos o bairro universitário de Santa Maria, que é o bairro de Camubi, também por exigência dos alunos, a gente tinha muito aluno universitário, e hoje nós temos duas escolas, uma escola no centro, a gente acabou de inaugurar esse ano, uma, a gente fez uma reforma muito bacana num prédio antigo no centro da escola, da cidade, que estava abandonado, acho que a gente fez um serviço pra escola, pra cidade, porque aquela esquina estava muito feia, ficou muito bacana, tá fechado agora por causa, né, da escola do Covid, lá. A gente vai chegar lá. É, então nós somos duas escolas, uma escola no centro e outra em Camubi, conta com oito professores, dez professores agora, oito professores em Santa Maria, uma professora no Uruguai e um professor em Manchester, né, essa é a experiência. Muito legal, muito legal. Por aí. Então, nessa trajetória eu tive também a oportunidade de acompanhar, né, algumas dessas primeiras séries, na verdade, desde antes, desde as aulas particulares, né, e antes, já que a gente está com, acho que a gente está dentro do tempo agora, que as coisas se organizaram aqui, Pito, depois dessa tua apresentação, eu vou, antes de seguir as perguntas, eu queria fazer um momento que eu não te falei, que era, né, mas é uma surpresa porque eu vou copiar aqui um podcast que eu acho que nós dois ouvimos, que é o GugaCast, e eu queria fazer um jogo de introdução contigo, Pito. Mas não é, não é à toa, tá, é porque quando eu te conheci, né, por aquelas indicações de um amigo de um amigo que fazia aula particular contigo, uma das coisas que todo mundo falava é que as tuas aulas eram diferentes, né, que tu fazia muitos jogos, tu experimentava bastante, então era uma aula bastante dinâmica, então eu queria te honrar aí essa referência, né, e fazer um jogo bem rápido, bem curto, eu espero que o pessoal goste também, tá. Então, não tem nome, mas eu batizei de onde vem esse ditado popular. Então, eu vou ler pra ti, Pita, alguns ditados populares e eles podem ser de vários idiomas, podem ser da língua, eu vou ler em português, uma adaptação livre, minha aqui em português, mas pode ser que sejam ditados populares ou expressões aí de inglês, de espanhol, de alemão, de francês, né, e tu tem que adivinhar qual é o idioma original e tentar explicar o significado desse ditado, ok? Vou pegar a cadeia de papel aqui pra ver se eu não faço vergonha. Perfeito. Então, Pita, primeira coisa, espalhe os feijões. Espalhe os feijões. Isso aí deve ser de alguma cultura que tem agricultura e que planta feijão. Então, eu vou dizer que, onde é que planta feijão no mundo vai da Ásia, de algum lugar da Ásia e quer dizer, manda essa galera embora aqui de casa porque durante algum tempo de Covid não pode ter aglomeração. Pela tua resposta, eu tenho certeza que tu ouve o Google Cast porque tu pegou o escudo do jogo. A Gabi escuta, eu não escuto. Então, Pita, espalhe os feijões espalhe os feijões é spill the beans em inglês. E spill the beans, lembra o significado original? Não, não. O que quer dizer? Contar um segredo para alguém ou uma informação que não deveria ser revelada. Oh, perigoso, hein? Apesar de que eu acho que eles têm que reformular para essa nova explicação que tu deu. É, exato. Vamos lá, Pita, segunda, rapidinho. Estou apertando meus polegares para você. Estou apertando meus polegares para você. essa é de adolescentes norte-americanos que fazem isso quando eles estão espremendo a espinha de outra pessoa usando os dois polegares. Assim, dizendo que vai dar tudo certo. Estou apertando meus polegares para você. Aguenta aí que vai dar certo. Olha, eu acho que foi muito preciso. O significado é desejar boa sorte. Qual idioma tu falou, pode falar? Eu acho que foi criado por adolescentes americanos. Adolescentes americanos, ok. Quase, quase. Existe uma expressão em inglês que é cruzar os dedos, que também tem inglês. Mas essa de apertar os polegares é alemã, Peter. E é quando está apertando a espinha de alguém? É para desejar boa sorte. Se eles faziam isso antes ou não, eu não tenho como confirmar. Vai ficar para a nossa produção do Scooby depois. Tá bom. E a última aqui para fechar o jogo e voltar para as perguntas, Peter. Vamos lá. Estou me sentindo debaixo do tempo. Debaixo do tempo. Debaixo do tempo. Debaixo do tempo deve ser uma expressão... Ah, sim. Não, fácil, fácil. A expressão debaixo do tempo foi criada em Jerusalém, na época anterior às cruzadas. E, na verdade, tem um erro aí de escrita porque deveria ser debaixo do templo, mas na tradução com o tempo as pessoas acabaram escrevendo errado e no lugar de debaixo do tempo acabam ficando debaixo do tempo e quer dizer eu encontrei o tesouro, encontrei o santo grau. É isso que quer dizer. Ok. Gostei, gostei da explicação. Acho bem plausível, principalmente pelo erro de escrito, mas, infelizmente, ela é under the weather. Under the weather. I'm under the weather. porque aí tem várias interpretações, mas, em geral, quando alguém está um pouquinho doente, não está se sentindo bem, né? Eu prefiro a minha. Vou dizer que... É, eu também prefiro. Na verdade, acho que tu, como não tinha pontuação, acho que tu venceu o jogo pela queimidade. Falando nisso, você já ouviu a expressão cuspido escarrado? Não. De que língua ela vem? Ih, cuspido escarrado. Cuspido escarrado. Tá, deixa eu pensar. Deve ser... Deve ser alemã, sabe por quê? Por quê? Porque na Alemanha eles não respeitam os sinais de proibir fumar nas estações de trem. Então, tipo, quando alguém vê alguém que está fumando, né, e joga a batuca fora e, de repente, dá aquela escarrada, aquela cuspida, tipo, ih, fala o cuspido escarrado se eu te disser que em inglês tem uma expressão pareficida que é the spitting image. Ah, ok, ok. Só que a expressão em português não é, não nasceu como cuspido escarrado, ela nasceu como esculpida encarrada. Olha só. Ó, a Juliane, ele acertou, ó. Ah, acertou, acertou. Ela nasceu como esculpido encarrada, ou seja, perfeito, tipo, saiu igual as muitas pessoas começaram a dizer esculpido escarrado, esculpido escarrado, e acabou sendo cuspido escarrado. Sim. Eu vou guardar a minha explicação pra dar outra hora, mas não explica em nenhum espaço que faz mais sentido. Inclusive, o Marcelo comentou ali, agora que eu lembrei que tava falando antes do Marcelo, o Marcelo foi meu professor também, né, e teve aula contigo, então olha só como a nossa rede aí se fecha, né. Pra ver como é o seu tempo. É, não foram minhas palavras. Voltando pra tua carreira, Pita. Bora. Tipo, então tu deu uma explicada de como surgiu o Study English em Santa Maria, tipo, todo esse processo aí de sair das aulas particulares, né, e tal. Mas, assim, tipo, a motivação, então, foi exatamente isso, trabalhar pra si mesmo, foi isso que te marcou, porque durante a academia, né, quando a gente tá na faculdade, pode surgir a oportunidade ali de seguir uma carreira de pesquisador, né, mais acadêmico, virar professor tradicional, né, então, tipo, além de trabalhar pra si mesmo, tem alguma outra coisa aí que te, né, tipo, o motor pra te investir, né, em construir a tua própria escola ou trabalhar pra si mesmo, tem alguma coisa que te separou da academia nesse processo? Sim, eu acho que você pode ser empreendedor mesmo trabalhando pra outras pessoas, você pode ser empreendedor na tua carreira, os professores eles conseguem ser facilmente empreendedores porque eles são donos daquele momento que acontece com eles em sala de aula, eles podem criar novas coisas, eles podem usar novos materiais, então eles podem ser empreendedores mesmo trabalhando pra escolas, faculdades, cursos, e eu acho que eu sempre fui muito empreendedor nesse aspecto, e chegou uma hora que o espaço onde eu tava, o pré-vestibular e a escola de inglês, já não me davam mais do que eu precisava que era espaço pra criar, né, então, eu sempre sonhei em ter minha escola, isso é, sempre foi, isso é uma verdade, e eu já, uma das razões que me levou a fazer abrir a escola também foi poder ter mais espaço pra criar, pra fazer do meu jeito, né, pra não ficar preso, eu tive convite durante a faculdade pra fazer mestrado, pra seguir a carreira acadêmica, um deles até pra ser orientado fora do país, mas eu não tenho esse jeito, na vida de pesquisador não era pra mim, eu respeito muito porque essa gente que faz pesquisa, essa gente é muito melhor, eu não tenho essa capacidade, então, a minha saída era da aula, mas eu sinto que na faculdade a gente não é levado a empreender, eu acho que a gente é treinado pra trabalhar pra alguém, no nosso caso das letras, a sensação que eu tinha é que a gente era treinado pra trabalhar na escola pública ou na escola privada, não é de mérito isso, mas eu tive que aprender do zero quando eu fui pra, quando eu decidi empreender, acho que na faculdade deveria ter alguns toques, assim, de como fazer pra não errar tanto como eu errei no começo. Então, você sente que tem uma dicotomia, assim, entre a academia e trabalhar no mercado de trabalho, assim, tipo, acho que sim, ou com treinadorismo? Eu acho que sim, dentro da minha experiência de universidade pública, curso de letras, na época que eu cursei, entende? Eu sei que hoje tem currículos universitários que tem uma pegada mais empreendedora, talvez não na escola pública, não sei, mas eu sei que tem um movimento dentro da UFSM, desculpa falar tanto da UFSM, vocês estão... pode, com vontade. Mas eu sei que tem um movimento na UFSM pra ter uma pegada mais empreendedora nos cursos, em que as pessoas, no lugar de um TCC, apresentassem o projeto de uma nova empresa, por exemplo. Claro. E, Pita, então, nessa vibe, você escolheu um gato pra própria empresa, e tu falou aí como foi essa história, tu resumiu bastante pra gente como foi essa história, mas eu queria te perguntar quais foram os desafios de iniciar, como é que tu se preparou pra esse momento, porque eu imagino que não foi do dia pra noite que surgiu o Estudinglish, imagino que teve um momento de planejamento, deve ter repensado várias vezes antes de começar, então, o que tem de desafio nessa trajetória, principalmente no começo? Bem no começo tem alguns fatos que são marcantes pra mim. A decisão de tirar a escola de casa foi simples, né? Porque a casa tava ficando pequena e eu tava no trabalho o tempo todo. Eu acho que agora que a gente tá em quarentena e trabalhando de casa, a gente consegue ter uma ideia do que é isso. Eu fiz isso por dois anos, né? A outra razão, uma coisa que foi marcante é que eu tinha decidido largar a escola de inglês em que eu trabalhava quando eu comecei a dar aula particular em casa. Então, primeiro eu larguei a escola porque eu não achava justo dar aula particular pra mim e ainda trabalhar pra uma outra escola, né? E aí eu fiquei um tempo dando aula sozinho em casa, mas eu ainda trabalhava num pré-vestibular. E... Por dez anos eu trabalhei nesse pré-vestibular. E aí, quando eu abri a escola, aliás, quando eu aluguei essa salinha, eu fui compartilhar com o meu amigo, que é o dono desse pré-vestibular, essa notícia e foi a primeira pessoa que eu contei e disse, olha, eu tô abrindo minha salinha e eu fui demitido naquela hora. Sério? Sério. Nossa. O cara me demitiu naquela hora dizendo, não, não, cara, você vai abrir um pré-vestibular, vai ser concorrência, vai atrapalhar o nosso negócio. Hoje, assim, hoje não, mas eu olhando pra trás foi a melhor coisa que aconteceu. Sabe? Foi a melhor coisa. Ele te deu uma caca brada, te deu um incentivo. Na verdade, ao tentar te prejudicar, acabou que ele te incentivou, né? Exato, porque ele me deu duas opções, ou ficava lá trabalhando pra ele, né? Ou abria a escola e eu disse, vou abrir uma escola, é óbvio, né? E foi interessante porque eu trabalhava duas manhãs nesse cursinho e aí quando eu na terças e quintas, aí numa determinada terça lá, eu tava com a terça-feira vazia na escola, na salinha, com conta pra pagar, pensando o que fazer e entraram seis alunos de uma vez só. Entende? E aí eu pensei, o que eu posso fazer pra vocês? Ah, a gente é da biologia, a gente tá precisando de aula de inglês e nos mandaram vir aqui, eu fiquei, pra vocês, você tem algum horário de queimio? Terça e quinta de manhã, né? Cara, foi sensacional, assim. Eu lembro do dia, o dia era 19 de abril, Dia do índio. Então, de brincadeira, eu uso essa data como a data de aniversário da escola. Então, foi bom ter se demitido naquele momento, porque talvez, quando as outras dificuldades apareceram, eu não tinha pra onde voltar. Sim. Entende? É aquela estratégia do general romano entrando na Bretanha, né? Leva as tropas de navio, né? E desembarca o pessoal na Bretanha e queima todos os navios. E diz, ó, pessoal, não tem volta agora. Sim, sim. Ah, acabou que a gente forçou, né? A seguir na trajetória que tu tinha, né? Pensado em começar, né? E o fato, pode falar, pode falar. Desculpa te cortar aqui, mas tem uma coisa interessante. Se você for uma pessoa criativa no lugar onde você trabalha, na tua carreira, né? Duas coisas podem acontecer. Você pode ser promovido ou você pode ser demitido. Qualquer uma das duas vai ser ótimo. Entende? Sim, sim. No meu caso, a gente foi demitido. Sim. Ah, e aí conseguiu tirar algo dessa oportunidade, Mas, a gente está falando bastante de Santa Maria, né? Então, para o público aqui de Sapiranga, Tipo, Santa Maria é no centro do estado. Talvez alguns conheçam, outros ainda não tenham tido a oportunidade de visitar, né? Mas a gente sabe que Santa Maria é uma cidade bastante universitária, né? Por causa da UFSM, que é um local onde tem um público muito grande, jovem, universitário, e também a gente sabe que ela é muito focada no comércio, ela não é uma cidade industrial, assim, né? Então, tem algum desafio particular aí de fundar a própria empresa dentro da cidade de Santa Maria? Algumas questões de mercado? Tem, tem, tem. Eu vou fazer uma referência ao que o Walter disse agora. O Walter está coberto de razão, ele está certo no comentário dele. Obrigado, Walter. No Brasil, Bruno, existem três instâncias que te dizem para não empreender. Uma instância municipal, outra instância estadual, outra instância federal. E você diz assim, eu quero, porque todas elas vão te criar barreiras e no fim das contas elas estão dizendo assim, mas tu tem certeza que tu vai fazer isso? Tu quer realmente fazer isso? São três instâncias e é difícil, sabe? E eu acho que elas poderiam facilitar muito mais a vida das pessoas para que querem empreender, né? Porque, cara, é muito papel, é muito carimbo, é muito documento, é muita certidão, sabe? Então, eu acho que o nosso país não está preparado para o empreendedorismo, sabe? Eu sei que tem muita gente fomentando, muitos grupos se organizando, mas o governo disse que não. Eu ouvi um cara muito bom esses dias dizendo assim, se você tivesse meio milhão de reais, você abriria uma empresa ou estudaria e faria um concurso público? Entende? Sim. E ele disse, do jeito que o país está desenhado, você vai fazer um concurso público, quer dizer, hoje já não mais, porque as coisas são um pouco diferentes, né? Talvez você vá fazer investimentos, mas não vai abrir uma empresa. É, tem uma questão de renda também, da questão de como o mercado econômico funciona, então, às vezes, é mais fácil deixar dinheiro parado no lugar do que investir em um negócio, pelo jeito que funciona a economia, né? Sim. E, repita, avançando, então, nessas questões, assim, quem que te inspira, assim, localmente em Santa Maria, né? Ou uma grande inspiração de uma pessoa famosa, que tem alguém que te inspirou, assim, ou que ainda te inspira, em termos de... Pode dar alguns exemplos pra gente? Sim, sim, com certeza. Um rapaz ali que agora saiu da minha timeline aqui, das listas aqui, ele falou que Santa Maria é um polo estudantil, e isso deveria ser... Um rapaz, um rapaz muito novo, Tony Silva, pai do Bruno Ponta. Esse rapaz, esse rapaz é bom, mas o filho desse rapaz vai dar bom também. É, não é bom mesmo. Espite a lima. Santa Maria é um polo estudantil, e é por isso que ela devia ser mais explorada nesse ponto. Ela deveria ser uma espécie de Vale do Silício do Rio Grande do Sul, entende? Porque, cara, são milhares de jovens mentes, entende? cheios de ideias que não encontram um solo para crescer, entende? É uma pena, é uma pena. Santa Maria devia ser um... Nossa, devia ser um exemplo, sabe? Sim, tem muita gente boa que me inspira. Perto de mim, muito perto de mim, tem uma pessoa, ela foi aluna da escola, os filhos, o filho dela é aluno também, e ela é uma grande amiga minha, o nome dela é Simone Zanon. Ela é uma pessoa sensacional, assim, qualquer pessoa que puder conversar com ela, vai perceber como ela é bacana, sabe? Ela está sempre atenta, ela está sempre, ela se dá 100% da atenção, sabe? Não tem problema que serve para ela que ela não ajude a encontrar a solução, e ela motiva demais as pessoas, sabe? Essa é uma pessoa sensacional. Se um dia vocês forem participar de algum evento, e tiver a Simone Zanon como palestrante, por favor, vamos lá. Ela é a contadora da escola, ela também é uma empreendedora, ela é mentora de um grupo de startups aqui de Santa Maria, faz isso gratuitamente, sabe? Em uma série de outros projetos, eu acho que o dia dela tem 48 horas, assim, cara, porque ela consegue fazer muita coisa, muita, muita coisa. A gente estava discutindo um projeto online da escola, um projeto novo, e eu liguei para ela e era 11 da noite e a gente ficou até meia-noite conversando, sabe? E, nossa, foi sensacional. Ela é um grande exemplo. Bacana. Um grande exemplo você seguiu. E nessa onda ainda de inspirações, tu é uma grande inspiração, né? Para a gente que está aí em Santa Maria, a gente conhece, conhece a tua história e está passando, compartilhando com a gente essa trajetória, e daí surge uma pergunta, assim, que eu gostaria que tu desse a tua opinião, está vaga, mas que eu acho que é interessante debater sobre ela, que é, todo mundo pode montar a sua própria empresa, é possível, todo mundo tem o perfil empreendedor e dentro disso, que inspiração que tu gostaria de passar para, de repente, uma série de gente que está assistindo, ou que vai assistir depois offline, essa conversa, que inspiração que eu gostaria de passar para essas pessoas que talvez tenham esse anseio adormecido, ou tenham vontade de começar, mas são inseguros, então, eu acho que assim, eu acho que todo mundo pode, mas talvez nem todo mundo precise, qualquer pessoa pode, mas eu acho que as pessoas têm dons diferentes ou características diferentes, talvez algumas pessoas, elas vão preferir, no lugar de abrir seu próprio negócio, trabalhar para alguém ou para uma instituição, mas elas podem ser empreendedoras, como eu disse, mesmo assim, entende? Então, um professor de inglês que dá aula numa escola pública do interior ou da periferia, ele pode ser empreendedor, né, tentando fazer atividades diferentes com os alunos deles dentro das necessidades lá. Então, todo mundo pode ser empreendedor? Eu penso que sim. Todo mundo deve abrir empresa? Talvez não. Talvez algumas pessoas, a boa parte das pessoas não devam. Elas se sintam melhor tendo um horário fixo de trabalho, porque quem empreender, primeira coisa, quem quer empreender, esquece o horário físico, o horário determinado de trabalho, né? Isso, das oito ao meio-dia, da uma e meia, se esquece, né? Até hoje, na escola, eu sou o último a sair da escola, né? Quer empreender, cara, esquece fim de semana, né? Não tem mais horário. E algumas pessoas, elas preferem, e eu não acho nada errado, tipo, não, eu quero trabalhar até as seis, sexta-feira, esquecer, e voltar na segunda-feira, às dez da manhã. Acho show. Maravilha. Maravilha as pessoas que pensam assim. Desculpa, eu perdi a outra parte da pergunta? Não, então, só comentar, então, dentro dessa resposta aí, tipo, pra Duda, né? Ela regressa ali do curso de eletromecânica, né? A nossa ex-aluna, ela escreveu assim, realmente, no Brasil, é muito difícil entender, né? Mas eu acho que com esse seu comentário, a gente tenta renovar as esperanças da Duda aí, que tem várias formas de empreender, né? Não necessariamente só criar uma empresa, né? E, eventualmente, pode chegar ao ponto de criar uma empresa, né? E a pessoa sentir que é isso que ela quer, né? Que vai, tipo, satisfazer ela também, né? Sabendo desses desafios, né? A outra pergunta... As pessoas podem, por exemplo, empreender criando uma ação social, organizando os vizinhos ou os amigos pra ajudar a construir casa ou em bater papo com idosos, cara, ou ajudar a vestir pessoas carentes ou alimentar. Cara, isso é empreender também. Claro, claro. Inclusive, uma organização civil, né? Ela pode ser uma forma de empreendedorismo ali pra quem tem essa disponibilidade, né? E talvez esse interesse, né? Essa vontade. E, Pita, a outra era a mensagem. Ter uma mensagem pra esses empreendedores adormecidos que a gente pode ter ou que no futuro podem pensar nisso como uma alternativa, né? De carreira, assim, né? De investir em montar o seu próprio negócio, né? Um sonho adormecido ali. O que você diria pra essas pessoas? Nós temos no Brasil um grupo importante de empreendedores que viraram empreendedores porque eles foram obrigados, né? Então, se você já comprou um pastel do cara que tá fritando pastel ali na rua, ou pipoqueiro, ou o cara que vem consertar alguma coisa na tua casa, ou a pessoa que vai limpar a tua casa, você diz, nossa, esse é um empreendedor. Não, essa pessoa foi empurrada e ele, na verdade, é um informal. A gente tá vendo isso agora. A quantidade de gente informal que a gente não tem ideia, né? E foram obrigados a fazer isso porque senão não tinha comida. Se você sente a vontade, tem que meter a cara, sabe? Mas não entra não entra nessa de querer alugar três andares de um prédio no centro da cidade porque isso vai dar muito certo. Pilota a coisa, né? Se o teu negócio é fazer salgadinho, fazer doce, pilota antes, né? Faz um docinho, vende pra alguém. Se o teu negócio é dar aula, né? Não compra uma franquia que vai te deixar endividado por 200 mil reais, né? Quem sabe dar aula particular na internet primeiro? Vê se tem cliente, vê se alguém topa, né? Testa o teu produto, né? Faz um... Eu não sei como é que vocês fazem, mas eu acho que vocês podem, de repente, fazer um protótipo, né? Vende pra gente. Nesse assunto, eu tenho adotado uma filosofia que é da interação rápida, né? E eu tento passar isso nos projetos que eles fazem também. A gente tem que iterar o planejamento, a execução, a avaliação, né? E aí decidir o que fazer de novo rapidamente, pra gente não ficar achando que do zero a gente vai planejar uma coisa perfeita e a gente vai executar e dar tudo certo e depois a gente só vai avaliar tudo coisa boa. Não é assim que funciona, a gente sabe que meio caminho a gente tropeça demais, então a gente tem que iterar rápido, né? Tem bastante gente aqui falando, comentando, Peter, eu queria fazer uma referência e agradecer aos professores do campus. A professora Jose de matemática, que o Josiane falou, ótimo conteúdo ali, a professora Thaís também concordou ali com uma resposta tua, a professora Vânia comentou sobre o artista que também é um empreendedor ali por obrigação, né? Então tem várias pessoas que são microempresários independentes, de vez, o MEI lá, não é o que chama, porque a classe demanda esse tipo de tratamento para que ele consiga ser valorizado e negociar dentro do mercado de trabalho, né? Então são várias questões aí que estão envolvidas. Peter, outra pergunta aqui, eu não sei se tu já ouviu falar na internet, o George Clooney, uma vez ele, ele diz ele, nas reportagens, o George Clooney perguntou para o Barack Obama, em 2011, o que é que tira o sono do presidente dos Estados Unidos? E aí, pegando emprestado essa referência, Peter, eu te pergunto, o que é que tira o sono do Peter, fundador CEO da Study English? Sim, várias coisas, me tiram o sono, depende da época, tá? Vamos lá, em épocas de matrícula, o que me tira no final de semestre, começo de semestre, o que me tira o sono é as rematrículas, né? Nesse momento, a questão do COVID e das restrições das escolas em abrir, e eu vou fazer um statement bem firme aqui, tá? A partir do dia 15 de janeiro, há uma sinalização que as escolas de inglês no Rio Grande do Sul poderão reabrir. Nós, na Study English, não reabriremos. Nós manteremos as aulas online, porque a gente sabe que parte da nossa equipe pega ônibus para vir do bairro onde eles moram para vir trabalhar na escola, ou alunos também. Então, nós não reabriremos. Nós manteremos os nossos alunos em casa e aumentaremos a carga horária deles para eles ficarem mais tempo em casa. O que mais que me tirou? Então, isso me tirou o sono, porque eu não sei o que será no próximo semestre, né? Sim. Mas tem uma coisa que me tira o sono e acontece, Bruno, de manhã. O Marcelo vai escrever que é vontade de ir no banheiro, que é vontade de fazer xixi. Porque na minha idade essa não é verdade. Isso também. É que lá para umas cinco, cinco e meia da manhã vem uma ideia. Sabe? Aí o cara acorda e vem a ideia e ela fica ali na tua cabeça e tu diz, não, deixa eu dormir. Por que essa ideia não vem às três da tarde? Entendeu? Sim. Várias vezes eu saio da cama, venho aqui para esse quarto que a gente adaptou para dar aula e começo a desenhar, planejar coisas, escrever. Quando eu vejo já é de manhã, já está na hora de dar aula. Então, uma coisa que me tira o sono e é bem bacana, bem positiva, são ideias. Sabe? São muitas, muitas ideias. Legal. O Marcelo escreveu na verdade que namorar não vale, Pita, nessa resposta. Temos uma pergunta aqui da Eduarda de novo, da Eduarda. Pita, antes de abrir uma empresa, o que tu acha sobre prestar serviços? Então, um consultor, um prestador de serviços independente aí, né? Que joia. Se o que a Eduarda quer dizer for trabalhar de graça, por exemplo, ou trabalhar mais barato, eu acho que faz sentido. Vamos lá. Eu tenho 19 anos, eu tenho 19 a 20 e poucos anos, estou numa escola técnica, na graduação, tenho uma ideia. tá? Mas nunca trabalhei naquele mercado. Nunca. Mas eu tenho uma ideia, porque, gente, isso é ser jovem, né? Ser jovem é dizer assim, ah, eu tenho a solução, a ideia é brilhante. Eu iria até uma empresa que trabalha naquela área e me ofereceria para fazer um estágio. Sabe? Se é isso que a Duda quer dizer, eu fecho com ela. sabe? Porque uma das coisas que o jovem tem é tempo. Tá? E se você acredita na tua ideia, se a tua ideia é tão boa assim, vá até um lugar onde ela pode ser implementada, né? Ou você pode... Estava, né? E se oferece para fazer um estágio. Tá? Se é o primeiro de ser não, vai no outro e no outro. Se ela quer dizer pegar o produto dela, o produto da tua ideia, o teu conceito e prestar esse serviço para uma instituição, por exemplo, vamos de volta para a educação. Oferecer para dar aula de reforço numa escola pública no turno inverso. Eu acho sensacional. Digamos que eu tenha inventado um aplicativo para, apesar de aprender matemática melhor. Por que não experimentar no contraturno de uma escola pública? Sim. Duvido que alguém fosse se negar a topar essa ideia. Eu acho que foi por aí que a Eduarda quis ir, é isso? Sim, eu acho que sim. Respondido, Eduarda, pode comentar aí depois. Pita, para a gente aproveitar também agora e não deixar de falar, eu gostaria de falar sobre o ensino de língua inglesa também, que é o teu negócio, que é o teu mercado. Então, tem várias questões, né? Vamos entrar, primeiro, tipo assim, como que está organizado esse Sir English hoje, né? Então, tipo, como é que são os cursos, como é que são as turmas, quem tem o público de vocês, qual que é o diferencial da escola, né? Para competir com essas grandes franquias aí, né? Tá, tá. Legal, legal, vamos lá. Então, quando a gente fala no mercado de trabalho em que eu estou inserido, nós temos uma guerra, uma luta bem difícil, tá? Porque nós sobraram poucas escolas não franqueadas e existem dezenas, talvez centenas de escolas de língua estrangeira pelo Brasil, né? O que é interessante, né? Porque é um país com tanta escola de língua estrangeira e a gente tem 3% dos brasileiros que são falantes fluentes em língua inglesa. Cara, é muito estranho. É muito estranho. Mas eu acho que isso é uma outra questão. Então, a gente combate, a gente luta com empresas que têm um conhecimento nacional, grandes marcas, né? Algumas são, os donos, são empresas multinacionais. E a gente também tem um novo jogador nesse mercado que é, que são empresas que ensinam inglês à distância, né? E está acontecendo uma coisa muito bacana nesse mercado é que essas grandes franquias de ensino de idiomas estão ficando com medo de perder alunos para essas outras escolas internacionais que têm professores americanos dando aula. Sim. E está muito interessante estar observando esse mercado porque nós somos um pequeno negócio, nós somos uma pequena escola que tem conhecimento local, ou seja, nós conhecemos as pessoas da cidade, nós conhecemos o nosso público e que usa conhecimento internacional porque nosso material é Cambridge, a gente usa o mesmo código comum europeu que a Universidade de Cambridge usa, a gente ensina os alunos e diz assim, olha, você está tendo aula nesse nível aqui de acordo com o quadro comum europeu e a gente garante que o aluno está aprendendo porque esse aluno vai fazer o mesmo exame de Cambridge que faz no mundo inteiro e ele passa. Nos últimos cinco anos a gente tem tido 100% de aprovação nesse exame. Ou seja, é o nosso teste de qualidade se existia uma Anvisa para a escola de inglês a Anvisa seria o exame de Cambridge e os nossos alunos passando no exame a Anvisa diz olha, saiu uma escola boa e raramente você vai ver cursos de inglês falando nisso porque eu duvido que eles vão ter a coragem de dizer assim eu garanto que meu produto é bom pode fazer a minha aula aqui nesse nível terminar o nível e fazer um exame feito por uma outra instituição que é a Universidade de Cambridge. Só que a pandemia ela acabou nos colocando numa situação difícil porque nesse momento todo mundo está tendo aula online. Quem estuda inglês aqui que está nos assistindo deve estar usando o Meets ou deve estar usando o Zoom para fazer as aulas. E Bruno até antes da pandemia as escolas físicas essas grandes franquias elas diziam para os alunos não vai nessa escola online aí porque essa escola online é ruim inglês online não é bom. E agora nesse momento essas mesmas escolas que viraram online elas estão dizendo não, vem para cá porque o online é bom não se desmatricula daqui porque aqui é bom. Em agosto setembro em outubro essas escolas voltarão a ser escolas físicas não terão mais online. o aluno vai dizer assim mas peraí eu gostei da experiência online como é que vai ser agora? Eu vou voltar para o físico vou procurar aquela escola online. O que a Study English faz? Nós criamos um braço online para a escola. Então hoje nós somos uma escola localizada em Santa Maria que quando você vai até ela você tem aula presencial eu quero dizer quando acabar a restrição da pandemia mas quando a gente começou a dar aula via Zoom os nossos ex-alunos de outras cidades começaram a vir pedir para fazer a aula de volta. Então tem o João Junges lá no Mato Grosso tem a Dalila lá em Goiânia tem uma ex-aluna no Canadá tem uma ex-aluna na China tem uma ex-aluna na Austrália tem um casal de amigos de ex-alunos em Portugal que estão fazendo aula na Study English na versão online. Que é uma ótima sacada né Pita porque Santa Maria é sempre um rotador que vai entrar e sair gente as pessoas entram e saem então tu consegue até manter o teu aluno engajado até depois que ele sai da cidade abre uma nova possibilidade para ti de negócio. Exato eu tenho uma ex-aluna uma amiga minha Letícia uma ex-aluna que trouxe o filho para a escola só que ela mora em Pelotas o guri em Pelotas está tendo aula na escola cara e aí a gente disse assim vamos estabelecer agora uma estratégia online então agora nós temos como concorrente aquela escola física da franquia XYZ e também aquela outra franquia com professores mas com a nossa qualidade com o nosso jeito né e a gente ainda contratou dois professores fora do Brasil né para apoiar a gente e a gente contratou também uma plataforma de ensino de inglês online então hoje você pode ter aula da study com o nosso jeito em qualquer lugar do planeta e a gente vai concorrer e vai concorrer assim ó de pau a pau com qualquer grande escola sim sim muito massa que é uma coisa que a tecnologia propicia né para vocês e que a gente não sabia Bruno a gente sempre foi uma escola online e não sabia que isso sim acho que tu responde a pergunta do Diego aqui né Diego é meu primo moro em Porto Alegre farmacêutico né e ele perguntou ali se tu tinha se já foi possível observar depois de três meses aí da evolução da pandemia se há uma menor resistência dos alunos na utilização da ferramenta de EAD né então acho que a resposta é essa né que tu comentou agora tanto é que tu investiu nisso né eu tenho uma eu tenho uma boa resposta para ele olha só nas escolas de inglês elas estão perdendo muitos alunos tá elas estão realmente esse negócio está sendo bastante machucado por essa situação da pandemia como outros negócios por aí tá por quê porque elas organizavam 12 13 14 15 pessoas dentro de uma sala de aula né às vezes essas pessoas tinham 7 8 9 anos 10 anos você pensa da aula via zoom para 12 pré-adolescentes impossível para a gente foi fácil porque as nossas turmas de adolescentes tem 4 alunos fácil entende os nossos adultos todos fazem teste de nivelamento e entrevista e eles têm compromisso com o aprendizado deles a gente não tem prova não tem nota não tem chamada entende então esse cara que não tem prova não tem nota não tem chamada e ele tem um compromisso consigo mesmo porque ele tem uma meta ele vai sentar na frente do computador ou do tablet e vai assistir a aula e assim ó nós perdemos alunos nós perdemos dois alunos sim dois sabe eu tenho escolas amigos que tem escolas que perderam 30 40% dos alunos tem uma escola que perdeu 200 alunos numa tacada entende mas eu entendo sabe pode ser a faixa etária pode ser o número de pessoas a gente perdeu dois alunos duas alunas que nos disseram olha não tô afim acho que não vai dar certo a gente entende respeita não tem problema e a gente tem já respondo Marcelo essa pergunta é sensacional e nós temos seis alunos que foram para suas casas em lugares em que a internet é muito ruim então eles suspenderam os contratos e voltam a fazer aula quando voltar Marcelo quantos alunos a gente matriculou nos últimos nas últimas duas semanas a gente matriculou não 15 alunos no tempo de pandemia a gente já matriculou 25 novos alunos é um sinal de que vocês estão com uma estratégia tipo boa estão apostando no caminho que tá dando retorno sim porque de novo a primeira opção era dizer assim ficar reclamando sabe a segunda opção foi onde é que tá a solução sabe porque gente não é a primeira a primeira a primeira dificuldade que a gente passa no ano que nós abrimos a escola do centro em que eu peguei o meu cartão hipercard do Big e usei ele pra comprar umas cadeiras que eu precisava que eu comprei ar-condicionado na Colombo 12 vezes eu tava endividado sabe naquele ano teve uma greve na UFSM de 3 meses e os alunos começaram a sair entende e eu pensei assim meu Deus como é que eu vou pagar esse negócio vou atrasar aluguel não vou conseguir pagar eu tava vendo aquela cena dos filmes que os caras chegam pra pegar mobilo e levar embora sabe e aí a gente começou a dar aula de TOEFL porque tinham ciências sem fronteiras e um monte de jovens universitários precisavam fazer escória de TOEFL e eu comecei a dar aula de TOEFL e a gente criou numa semana cinco grupos de TOEFL sim e esses cinco grupos de TOEFL não foi uma coisa assim nas coxas ah nas coxas é uma outra expressão que a gente podia usar também esses grupos de TOEFL tiveram scores em que o recorde foi 115 dos 120 pontos possíveis entende e aí quando tudo voltou ao normal os alunos voltaram ao normal e a gente tinha mais um produto TOEFL muito legal tem bastante gente fazendo muita pergunta aqui a gente tá anotando tem uma equipe aqui me ajudando queria agradecer também todo mundo que tá no esporte pra gente anotando várias perguntas e o nome de quem fez tu vai poder rever depois que eu salvar ali também as perguntas se quiser responder direto nas redes sociais porque não deu tempo e indo pra última milha aqui já vou encaminhando que depois disso tu pode fazer deixar uma mensagem encerrando porque daqui alguns minutos o Instagram vai nos derrubar mas tem uma coisa que eu queria perguntar muito que é o seguinte muitos alunos inclusive colegas meus professores tem bastante gente da tua rede que também tá assistindo existe uma as pessoas colocam às vezes uma dicotomia ah, eu tenho bastante vocabulário inglês eu leio bastante eu uso bastante no meu trabalho mas eu não consigo falar eu tenho medo de falar eu tenho medo de conversar e também tem muita gente que começou a fazer um curso ali mas acabou entrando num platô desmotivou e aí não avança mais assim como aqueles que estão com a inércia até de começar até de iniciar um curso formal o que tu diz pra essas pessoas existe essa dicotomia tipo, entre falar e escrever é uma questão de metodologia como é que tu sai de um platô quando tu chega em termos adnível então como é que tu lida com isso na estúdio eu vou pra lá porque tem um ponto muito importante que eu não mencionei quando a gente falou em competição parte da minha competição são empresas que vendem matrícula e não vendem aula de inglês tá eles fazem muita força pra matricular pessoas te ligam todo dia sabe vão nas empresas vão no restaurante te dão cupom o preço começa em X mas vai conversando e vai diminuindo eles estão vendendo matrícula tá e aí depois que você entrou na escola o vendedor não quer mais saber já era entendeu então o primeiro problema é que essas pessoas devem ter escolhido a escola errada né porque tem muita escola boa e tem um checklist bem facinho de fazer primeiro tá essa escola quantos alunos tem por turma segundo os professores de você são formados ou é aquele menino que foi pros Estados Unidos ficou fazendo hambúrguer lá no Maine e voltou pra dar aula de inglês entendeu é isso né ou ah não aqui são os ex-alunos da escola que dão aula poxa gente não dá não tá tendo aula com o professor de verdade né metodologia entende deixa eu ver teus livros o que que você usa ah não eu mesmo faço aqui um negócio será né e tem diferentes formas de aprendizado e diferentes metodologias mas tem uma coisa que a gente esbarra preço tem pessoas que não conseguem não tem a grana pra pagar eu entendo isso né e acabam sendo o alvo de escolas ou de negócios né que são predatórios eles dizem eu tenho essa escola aqui baratinha né toma aqui né e você fica repetindo 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 né então é metodologia outra coisa importante adulto não faz aula com criança adolescente não faz aula com adulto terceira idade não faz aula com adulto com criança com adolescente entende então é simples pergunta teu professor é formado quantos alunos tem por turma vocês misturam faixa etária se você tiver essas respostas já te dizem pra onde essa escola vai se ela tá pensando na grana ou tá pensando no teu sucesso como assim vocês não pensam na grana eu vou dizer aquela coisa de sempre tá o dinheiro a grana é consequência sabe faz um trabalho direito faz um trabalho honesto faz um trabalho decente que vai dar certo não vai ficar rico como professor não vai não vai acontecer né mas vai dar certo sim Pita indo pros últimos minutos aqui eu queria te agradecer por ter participado aí da nossa live tá queria agradecer o nosso público aqui nossa comunidade de Sapiranga todas as mais de 30 pessoas que ficaram aqui desde o início com a gente subiu e desceu aqui mas eu vi que teve bastante gente que entrou no meio e muita gente vai assistir depois também então espero que esse conteúdo seja agradável aí nas redes sociais onde é que o pessoal te encontra Pita última mensagem aí pro pessoal no Instagram você me encontra eu sou o Teacher Underline Pita no Facebook eu sou o Ptolomeu Palma no Twitter não me procure porque eu sou um robô né as matrículas estão sempre abertas tá então se vocês quiserem podem me encontrar aí no Instagram mesmo né tô sempre à disposição se vocês tiverem dúvidas podem escrever eu respondo com prazer não tem problema nenhum legal legal então valeu mesmo obrigado pela participação vou te mandar depois então as dúvidas aí que ficarem abertas com o nome das pessoas pra te rever também a live depois procurar o pessoal responder a gente vai continuar fazendo sim Eduardo e o pessoal que assistiu aí vamos ter mais lives semana que vem outras pessoas mais surpresas aí pra vocês e Pita vou te mandar também a dica dos provérbios ali do jogo que a gente começou que eu tinha mais uma lista de uns 20 ditados aqui vou ganhar um aí inclusive eu queria fechar dizendo um aqui que é um olho no peixe e outro no gato um olho no peixe e outro no gato foi esse ditado foi dito pelo Popeye quando ele tava trabalhando aí na Marinha né e foi assim que ele perdeu o olho porque você sabe que Popeye é caolho ok sabe que Popeye é caolho ok sim faz sentido não porque o nome dele é Popeye Popeye ah bom por isso que ele usou sim as pessoas acham que é por causa do cachimbo não não é porque ele tem um olho furado e foi ele furou o olho com o gato né e o idioma o idioma ou o peixe outro no gato é norueguês isso aí ó fechando aqui Pitá vou deixar pra galera pesquisar não é norueguês onde foi isso que eu vou deixar aqui no final não é norueguês valeu Pitá beijo e abraço aí se cuida muito obrigado pela participação abraço a todos que assistiram aí falou tchau 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 tchau